E os supositórios te abre são destinados a inserção em orifícios corporais como por exemplo o ânus, a vagina ou a ureta nos quais amolecem, dissolvem e exercem efeitos sistêmicos ou localizados Supositórios te abre usa e abusa Agora eu vou usar o meu Supositórios te abre é pra se fuder, nega! Ai!